Salve pra quem não me conhece, sou MT Satisfação, quem não sabe, eu sou MT Pergunta do RJ, matador de MC Clichê Se não conhece, não agime, não causa estresse Tranquilo, eu faço frio até na fila do NSS Com os aposentado, sempre fazendo improvisado MT é o mais brabo, só perguntar por mais bolado Tranquilo, eu rimo no instrumental Só vendo quem tava classificada, seletivo estadual Perdi na semifinal, até pulmão do Sharpie Mas depois fez até o free, tranquilo pra resistir Que é tranquilão, quem não conhece, no instrumental Ano passado até saí da batalha do Real Tava tranquilão lá, fazendo free Mas até me estressei no grupo e depois mandei pau no Cudori Só pra quem não sabe essa parada, talenta que não cabe MT, papo, estarei te cortando o pica, sabe? Tranquilão, sempre fazendo improvisação MC que frustrado, sempre fazendo textão Puto com a rapazilha da do time, RJ Não gostou, então papo, fofoca, nota, pega na água Quando é tranquilão, fazendo free style na disciplina Explodindo a cena, igualzinho bomba de Hiroshima Pra quem não conhece, já viu minha cara feia Tranquilo e magneto, perdendo na final da aldeia Mas o do flow é métrica, corta igual uma serra elétrica MT pra free style e nunca tá ligando pra estética Pra quem não conhece, sempre com a camisa do Vasco Esse adversário sempre me chamando de Carrasco Quem não conhece na rima de Madureira Nunca vem marcando bobeira, sempre nunca foi trincheira Sempre foi linha de frente, nós não bobeia Só perguntar MT, foi maior campeão do MEA Maior campeão de Vila de 2018 Pois tá rimando e nunca tá foito Salve pro Magneto, salve também por Doug Zene Salve pra quem quer salve, pau no cu do Michel Temer Tô tranquilão, fazendo improvisação Sempre com meus irmãos, só rap do bom Coisa que cê não sabe, aqui no Felipe Gaspar E nós vai beber até um campari, tranquilo aqui sem detalhe Até porque cês criticam a geração Nós tá rimando no conjunto Falar de tanque é antigo e depois rap é a união Enquanto nós e de vocês só tomando a cerveja junto E tamo tranquilo aqui no Gaspar Mas se o freestyle é bom, então não me pare Até porque eu sempre fui freestyle Se cês quer ver o rap crescer, irmão, por favor Então nós não compare Tchau